Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Fogo de Artifício. Hoje eu vou mostrar para vocês o track da Minas Fireworks. Nessa caixinha vem 40 unidades, é um track muito bom, com uma qualidade excelente e com um barulho bem alto. Muito legal para você usar com seus filhos, enfim, se divertir junto com eles. A gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.